Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Tamo junto! Leste e Nordeste de Minas, ligadinhos no BG! A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Não me abandone, excelente semana pra gente. Vem comigo segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 e o BG já está no ar. Temos imagens ao vivo da nossa supercâmbula no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Jardim Alice, esse bairro que só cresce, graças a Deus. Obrigado Jardim Alice pela audiência gigante do Balanço Geral JK123, está por ali também Nova Santa Rita, é tudo junto, misturado e abençoado. Temos também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região da Vila Bretas aí, essa câmera está instalada aqui na Vila Rica e mostra a Vila Bretas. Em destaque está ali centralizada a rodovia Santos Dumont, também chamada de Rio Bahia, 38 graus de temperatura e tome sol, menino, tome calor, mas tome muita água. Umidade relativa do ar varia entre 49% e 97%. Vem comigo que tem informação no ar, o balai está cheio, olha só.